Cúcio, então, até pelo que você falou da sua experiência, existem vários tipos de missões que podem ser realizadas no exterior, né? Você falou, por exemplo, que você participou de uma missão de paz, você também participou de uma missão de segurança de embaixada e você também participou de uma missão pivana, né? Que é aquela missão onde o militar, é como se ele fosse fazer um intercâmbio de conhecimento ali com outro país, né? Tanto para melhorar o outro país, a outra tropa, quanto para melhorar a nossa tropa também, né? De modo geral, né? Para essas missões, para esses tipos de missões, como que é feita a seleção dos militares que vão participar dessas missões? Para Haiti, é basicamente você estar no lugar certo, agora certo. O que é isso? Para essas missões, que a gente chama de missão de tropa, você só precisa estar no lugar certo, se é um militar padrão ali, né? Que vai ser escolhido dentro daquela, né? Daquele grupo que tem ali, para você poder ir para a missão. Então, essas missões, elas não pedem habilitação em inglês, né? Em idiomas, mas ela é desejável. Eu, por exemplo, eu consegui ir para essa missão por quê? Um, eu tinha um curso de perito. Então, isso na PE é um diferencial, tá? Então, dão prioridades, né? Para o camarada que tem os cursos de especialização. E o subcomandante da companhia, ele tinha cumprido uma missão comigo, uma missão de segurança de autoridade, né? Que é uma das missões típicas da PE, alguns meses antes. E ele viu que, apesar de eu não ter a habilitação em inglês na minha ficha ainda, nessa época, eu desenrolava. No inglês, então, ele me levou. Então, né? Um tipo de missão. Então, logo após o CAIS, né? Que é o curso de aperfeiçoamento de sargentos. Eu me habilitei em inglês, né? O CAIS terminou numa sexta-feira, na próxima quarta foi a prova de inglês, eu me habilitei. Aí, isso já me abriu oportunidade de ir para as missões que são escolhidas pelo gabinete do comandante do Exército, né? Então, é... O militar, ele é pensado ali dentro das necessidades. Então, a missão do Congo, ela é uma missão que eu combinei dois fatores. Eu tinha um estágio, né? Que é o estágio de segurança de autoridade, que era uma das condições pedidas para a missão, e tinha habilitação no inglês. Então, né? Juntou essas duas condições, eu fui ali pensado para compor aí o destacamento Diamante 15, né? Que foi o 15º destacamento da missão de segurança de embaixada no Congo. Esse tipo de coisa é muito comum o Exército fazer, tá? Então, tanto para esse tipo de missão, como, por exemplo, as missões que são de curso. Por exemplo, o camarada vai fazer o curso de guerra na selva na Colômbia, parece lá a vaga, né? Curso de guerra na selva na Colômbia. Quem o Exército pega? O cara que tem o curso de guerra na selva no Brasil e habilitação em espanhol. Então, isso aí já é uma diretriz do Exército, isso aí já é sabido. Então, camarada, a grande combinação que eu falo é, senhores, façam os cursos que os senhores desejam ali, corre atrás do sonho ali, a maioria dos militares quer ser paraquedista, quer ser guerra de selva, faz ali o curso que te enche os olhos, que chama a atenção e se habilita. Normalmente, essa combinação é que vai dar essa liga boa aí para o camarada pegar essas missões fora. A terceira missão, que foi o Pivana, foi mais ou menos como a primeira. Eu estava em um OM que tinha acabado de se tornar um estabelecimento de ensino, então também é outro tipo de OM. OM é organização militar, como assim, é o termo técnico para quartel. Então, eu estava em um OM que tinha acabado de se tornar um estabelecimento de ensino e, portanto, estava envolvido nessa operação culminating e surgiu esse Pivana, que nós fomos lá para fazer o reconhecimento, para saber como os americanos avaliavam e adestravam as tropas deles. A gente foi saber o know-how deles para a gente trazer para cá e a gente lapidar o nosso processo de treinamento para poder levar a nossa tropa da melhor forma possível. Aí, nesse tipo de missão é essencial o inglês, né? Fui selecionado ali pelo meu comandante de OM, né? O coronel comandava lá na época. Ele colocou o meu nome, colocou de outro sargento, né? Então, nós fomos dois sargentos, mais quatro oficiais. Então, a missão ali transcorreu numa boa, foi muito legal. Cada um observou as coisas no seu nível, né? Então, eu e o outro sargento, nós estávamos ali mais próximos aos sargentos do exército americano. Então, a gente estava ali mais, digamos, no terreno mesmo, né? Capitão Cacavo, conhecido de algum dos senhores. Tem uma experiência única lá, né? Que ele foi para força oponente, né? Que é o inimigo durante os exercícios, né? Dos americanos. Então, pô, teve uma experiência muito única ali, foi muito padrão, né? E os demais oficiais, eles observaram coisas mais pontuais ali de forma de controle. O coronel já estava mais interessado ali na parte da organização do exercício. Cienciê e o Major, que foram juntos. Então, ali, o time ali, né? Se desenvolveu bem ali a atividade. E aí, fruto disso, a gente voltou para a operação em si, né? Que foi no início aí desse ano, a operação, ela foi sendo... Esqueci como se fala agora. Jogada para frente, né? Ela aconteceu no final do ano passado, acabou acontecendo no início desse ano. A gente pegou neve lá. Neve só é legal para tirar foto no terreno. Você está no terreno de madrugada, não é, Maria? Não é legal, não. E aí, o processo seletivo foi mais ou menos o mesmo, né? Era você ser oca, né? Você ter o estágio de oca. Habilitação em inglês, aí, sei lá, foi condição sine qua non. Tendo em vista o trabalho que a gente ia desenvolver, ela não tinha como o cara desenvolver se ele não fosse habilitado ali, se ele não desenrolasse, né? No inglês. Então, a gente trabalhou junto com o oca americano. Cada oca brasileiro ficou como se fosse de sombra, né? Trabalhando em conjunto com o oca americano. Então, a comunicação foi essencial. Nós também servimos em algumas situações como intérprete, né? O oca queria passar alguma ordem para a tropa brasileira e a gente servia ali e fazia o meio de campo. Então, normalmente é isso, né? Estar no lugar certo, ter a habilitação no idioma pedido e ter a qualificação técnica. Então, para ir para a missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.